O Palmeiras recebe o Coritiba em São Paulo. Munhoz cruza e Wagner Love cabeceia. A bola bate na trave e em Fernando antes de entrar. 1 a 0. Correia cobra falta. A bola desvia em magrão e sobra para nem marcar o segundo do Palmeiras. Final Palmeiras 2, Coritiba 0. Correia cobra falta.